Tirando o Bruno Alves e colocando o Paulo. Foi uma coisa que você já tentou fazer em outro jogo, se não me engano foi o Santo André, e hoje deu muito certo, então eu queria que você falasse começando por isso. Boa noite, obrigada por entrar ao vivo com a gente aqui no Troca. Obrigado, abraço a todos que estão aí na mesa. Na realidade, contra o Santo André também deu certo, a gente só não ganhou o jogo, mas a gente teve um volume muito grande de finalizações, foi um dos melhores tempos que a gente fez no ano, então também deu certo lá, a gente treina pra esse tipo de situação, não é uma coisa improvisada na hora, e por isso que aumenta a chance de dar certo. E também não sei se foi isso o grande motivo de a gente virar o jogo, embora que pese que o Pablo tenha feito os dois gols, ainda bem que ele fez os dois gols, que ele estava merecendo, mais do que precisando, merecendo. Mas o time mudou um pouco a postura, foi muito mais intenso, é claro que a expulsão do jogador do Santos facilitou um pouco, mas o determinante acredito que foi a intensidade que a equipe teve no segundo tempo, mais parecida com o jogo de quarta-feira. Já deu tempo de falar com o Pablo? Que assim, o Pablo saiu, a gente foi seco pra falar com ele, porque ele foi o autor dos dois gols, e além disso, ele era um cara que tava precisando marcar. Tava sendo muito cobrado, enfim, não marcava desde o dia 22 de janeiro, ele marcou com a Agua Santa, e a gente sabe que você tinha como uma das prioridades resgatá-lo, um processo que você também fez com o Pato. deu tempo de falar alguma coisa com ele? Não, falei mais antes, quando ele foi entrado, que agora. Mas eu repito, mais do que precisando, ele tava merecendo. O Pablo tá fazendo uma boa temporada, ele deve ser o líder, ou se não, um dos líderes de assistência do time, acho que já fez três gols, e tem jogado constantemente bem a maioria dos jogos. É que em determinados jogos, como aquele lá da altitude, que ele perdeu um ou dois gols, aí ficou muito marcado por aquilo, mas o Pablo tá fazendo uma boa temporada, por isso que a gente tem que trabalhar internamente, procurando ajudar o jogador, não desistir, pra que no momento certo as coisas acabam acontecendo. E hoje ele acabou nos premiando com a vitória com os dois gols que ele fez. Foi muito estranho não ter barulho nenhum, não ter torcedor. Jornalista, nem vou falar nada, porque isso não faz muita diferença pra vocês ali, durante o jogo, mas assim, não ter a vibração da torcida, esse termômetro, e também ter exposto tudo que vocês estavam falando ali, porque dava pra ouvir claramente as instruções, assim como você também conseguir ouvir o que o Jesualdo falava, então eu queria você falar dessa experiência. Ah, super estranho. O futebol que a gente pratica nesse mundo de alto rendimento, o torcedor é um dos grandes protagonistas junto com os jogadores, então a gente ficar sem o torcedor, pra gente hoje, sempre faz falta, não jogar sem a torcida, ainda mais a torcida do São Paulo, o jeito que tá se encaixando com o time, criando uma conexão muito boa, era uma sinergia grande, na quarta-feira eles já foram, assim, um jogador a mais, com certeza, desde o início, então o jogador se sente muito mais contagiado, fica mais fácil pra trabalhar assim, porque o jogador sente a motivação do torcedor, passa, e nesse momento especial, foi ruim pra gente, tudo que tá acontecendo nessa parada, porque o time, nessa conexão com a torcida, ela de fato tá cada vez mais positiva e mais encaixada. Foi perfeito, só faltou aquela vibração, aquele aplauso do torcedor no final, né? Sim, antes, durante e no final. Agora, com essa indefinição da Libertadores, como é que fica o teu planejamento? Eu sei que já mudou até pra escalação do jogo hoje, provavelmente, não sei, você estaria até poupado o Vitor Bueno, hoje, porque teria um jogo importante na terça-feira, agora não tem mais esse jogo. Não sabemos quando a Libertadores vai voltar, a gente não sabe, tá muito indefinido, talvez até o Paulista pare, a primeira decisão do Ministério da Saúde podia orientar pra que a Federação fechasse os jogos na capital, o interior ainda continua com o público, mas como é que fica seu planejamento? Como é que vai ser a sua semana agora, sabendo que não tem a Libertadores? Não, a semana não é a mesma, evidentemente que não, e esse jogo também, talvez, se tivesse uma outra mudança, talvez, não sei se a gente ia poupar alguém, mas, o que modifica muito, a gente já dá treino, já tá naquela adrenalina da Libertadores e não vai ter mais, então a gente tem que esperar os próprios acontecimentos pra gente saber se o Paulista vai parar ou não, deve ter uma tendência que pare, porque o número de casos a tendência racionalmente é que piore, que aumente, que prolifere o número de casos, então, até por uma questão aí de saúde pública, talvez pare, se não parar, esportivamente é bom, a gente fica a semana, treinando a semana inteira sem ter, pra todos os times isso, sem ter o que jogar no final de semana, então, e a gente também não sabe até quando isso vai durar, então, de fato, o planejamento, em princípio, a gente tem, a gente vai planejar, vou retornar na terça-feira pela manhã e vai treinar pra jogar no final de semana, se não tiver nenhuma intercorrência, é isso que vai ser feito. Agora, o São Paulo finalizou, se não me engano, 22 vezes, o Santos 3, agora, com um a mais no segundo tempo, você achou que o São Paulo insistiu muito em jogadas pelo meio, podia ter aproveitado mais as pontas, como é que você avaliou aí o São Paulo explorando, em campo, o fato do Santos estar com um a menos? Eu acho que sim, acho que a gente tem que ter jogado mais pelos lados, foi até uma orientação, não só, contava com um a mais. O jogo por dentro é um jogo que a gente sabe fazer bem, é uma das características do nosso time, mas tem que fazer de uma maneira pontual. Geralmente, a gente tem que jogar pelos lados, porque todo mundo protege o centro da área, então, a gente insistiu, e, além de não ter muito sucesso em furar, em algumas situações, até geramos alguns contra-ataques, que era a chance que o Santos tinha de sair de trás e levar algum perigo para a gente. Uma curiosidade, só para terminar bem humorada, a gente sabe dessa preocupação com o coronavírus, a gente viu um jogo aqui sem público e tal, agora a questão da água na beiranda do gramado, o jogador pega a mesma água e todo mundo, não tem como controlar isso aí, né? Não tem como controlar, e também, na hora do impulso, é claro que é uma coisa que ainda está alarmando, as pessoas não sabem qual é o tamanho da gravidade desse vírus, mas, assim, se a gente fosse uma coisa que tivesse fatos mais importantes com morte, talvez a gente tomaria mais cuidado, mas, por enquanto, está tudo misturado. Agora, só, eu, por minha parte aqui, vou liberar o Diniz para o Rodrigo fazer uma pergunta. Rodrigo Rodrigues, eu tenho que botar o fone de volta aqui. Grande músico. Grande músico, aí, Rodrigo, você está famoso, já viu o show do Rodrigo? Não, estou devendo, o cara não me convida, me convidou uma vez, não podia esquecer de mim. Então, fala aí, Rodrigo, qual que é a sua pergunta para o Diniz? Jojo, prazer falar contigo pela primeira vez no ar, parabéns pela primeira coletiva exclusiva da história, e a gente quer mandar um abraço... Eu não estou conseguindo ouvir o Rodrigo. Ela não está ouvindo? Joana? Joana? Ele está te dando parabéns pela primeira entrevista coletiva exclusiva, e o que mais, gente? Não, parabéns foi para ela, não foi para ele, não. Para ele é um abraço meu e do Pedrinho. Ah, é para mim, parabéns. Ah, tá bom, muito obrigado. E qual é a pergunta do Rodrigo? Ela está, o Jojo está me ouvindo agora? Não, o Pedrinho quer mandar um abraço para o Diniz, dizendo que admira muito o trabalho dele, e eu também estou mandando um alô, dizendo que eu estou devendo um almoço e um convite para o show, que eu vou cumprir tudo isso. pergunta, mas o Pedrinho está te mandando um abraço, que ele está participando do Troca também, e o Rodrigo, eu não estou conseguindo ouvi-lo, mas tenho certeza que ele já fez o convite para você curtir a banda dele, que ele toca muito também. Para mim, é um privilégio saber que o Pedrinho está aí, eu queria, já tenho falado isso constantemente, pelo momento que o Pedrinho está vivendo, está sendo uma grande novidade no futebol brasileiro como comentarista, com clareza, com bom senso, sem expor ninguém, jogador e comissões técnicas à toa. Então, o Pedrinho foi um grande jogador, é um grande caráter e está mandando super bem, meus parabéns de verdade. E o Rodrigo também, que sucesso todo que ele está fazendo na Nova Casa, a gente praticamente não se falou depois que ele foi para o Sport TV, é outro grande talento que a gente tem e eu fico muito feliz pelos dois, pelos sucessos que vocês estão tendo. De fato, parabéns aos dois. o o o o o o o Obrigado.